E aí, você sabe quem é esse camarada que tá aqui atrás junto com o Lula? Não sabe? Então o próprio Lula vai te apresentar ele. Apresente ele, Lula, por favor. Eu tô ligando pra vocês porque vocês já sabem que o Freixo é governador, vocês já sabem que nós temos muitos deputados, mas é importante eleger senador, e nós só temos um. O senador que nós estamos no Rio de Janeiro é André Siciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa. Você lembra do caso das rachadinhas que foi investigado lá pelo COAF, aquela famosa lista do COAF? Então, dá uma olhadinha aí nessa lista do COAF. Como diz o velho ditado, diga-me com quem tu anda que eu lhe direi quem és.